Oi gente, se inscreve no canal, deixa o like e liga o sininho, agora pra onde vamos, não faço ideia, oh capitão corintheladon, mas certamente nossos camaradas vão ajudar a fugir dessa porcaria Vamos lá pedir pra eles Oh, oh, oh Oh, oh É, muita coisa que eu sei falar, é E dá pra saber sem entrar no jogo livre, olha a coisa dourada ali Não tem como entrar no jogo livre, agora é pra gravar Pai Não é Não Ai não pai Aqui ó Não é que eu tô falando, não é, eu te escorregar, eu te escorregar É, eu te escorrego a porta, tá Tentar colocar meu bichinho Ah Não Deixa eu funcionar No dia Aí ó Contigo pai Colocar Seu cu Naquelas abac E aí Aê Uiiiii Vai cair mais opilhinho É É... É... Vai, cara, mas aqui... É... É... Ah... Tuveu, mas... Não... Tem que ter no... Não, não tem que ter... Não, não tem que ter... Não, não tem que ter... É? Não, não tem que ter... Tem uma gaiola aqui... Ops... Não tem que ter essa gaiola... Vai! Tô ruim! Não! Ah... Ah, que tem... Não tem não, tá? Acho que é isso também... Da minha, ó... Não... Será que ela... Tu já foi? Aqui, ó... Um... Triângulo! Aê! Uh... Destruir isso daí que tá... Ai, tem uma moeda azul! Tá sentando de cima... Aquelas coisas lá de cima... Pra parar com barulho... Com barulho... Com barulho... Nem vi a moeda azul... O... Aê! Tá sentando de cima... Olha lá... Hã, prora das 걱정are... Ah, tá sentando de... Tá sentando de baixo... off,ВОGência... Tá sentando de baixo... é pai ele me deixou com medo aqui ó tem uma raio aqui em cima não consigo tem que testar o raio mas o raio não está acabando de nada vai aí pai ah não acho que tive ali vai ai que tal eu vou lá você ia perder o meu medo pai só me bateu preciso recarregar as minhas baterias e deixar outra pessoa tentar não não é com aqui ó não é com 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 Não vou fazer isso Eu vou fazer isso O que é isso? É isso Você não consegue Não consegue dar Não consegue Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Então, vamos lá. Olha o que é a conversa, ele voltou. Vem cá com o curto, o circuito lá. Aí, ó. Ó, eu não sabia que era só quebrar. Ó, mamãe da roxa. Eu já mamãe da roxa, cara. Olha o caí, ainda uns 10, ó. Não sei. Aqui, ó. Subi, ó. Volta pra trás. Ah! Tu já entrou aqui? É, só bela. Tá. Ah! Ó, a mamãe da roxa. É, pão. A mamãe da roxa da minha. Não é nada. Ah, quebrou. Eu tinha que o robô aqui. Ah, quebrou. Eu tinha que o robô aqui. eu acho que é mico ali, estou aqui ah não, tem polícia também olha o mico ruim olha o mico Coringa Cadê o Coringa? Coringa Peguei o Coringa Peguei o Coringa 협조 Exporter Seja só ter. unser Coringa essa parece ser a nossa saída meninos e meninas passam seu trabalho eu vi que poderia cuidar dessa chave geral mas temos que chegar até ela não sabe pular e quem está quadrado não sabe, quebra muito mais rapido eu sempre quebra assim, é muito melhor oh aqui oh, aqui no lugar a canaça a moeda roxa da 10 mil no outro lado oi 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 e oi oi a oi Por aqui, sigam-me. Então sim, por aqui, não sei mais o que. Não estou interrompendo, estou. Bom, isso depende, Merda. Você está aqui para nos ajudar ou só para atrasar? Ah, por favor, Thawne. Só porque você estragou a nossa excursão por Star Labs. Cadê o Flash? Rapazes, agora não é hora. Merlin, viu alguma coisa que nos ajude a escapar? Já que você perguntou tão gentilmente, acho que tem alguém por trás desse portão de segurança que pode ser persuadido a ajudar a nossa causa. Nossa, que louco. Nossa, que louco. Oi, já está aqui. Uou-hum. Ah Minhas ações são friamente calculadas É melhor deixar de lado os trocadilhos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos pegar o flecha vermelho aqui na outra. Aqui, olha. Tem um barulho aqui. Abri o negócio. E daí até que eu mostro aqui. Uhum. Vai no lugar que nem pode, rapaz. Tem que superar ele, né? Morreu, não acho que tá sabendo. Vai, que sentido. Ali, ó. Vai, que sentido. Isso. O que é ruim é só clicar aqui, ó. Olha um vizinhozinho. Tá. Meri. Ai, ai. Eu pego ela? Eu pego ela só solta. Eu pego ela só solta. Eu pego ela só solta. Entra aqui. Não. Vou sair no lugar que sai o foco. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Olha. Eu vejo no meio. No meio. Oi? Eu vejo que eu abraço aqui. Oi. O que foi isso? eu acho que eu vou dar um toque eu acho que eu vou dar um toque eu não sabia que ia funcionar muito obrigado eu vou dar um toque eu não 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 vou dar um toque não sei se não tem coisa mais pra bater não tem que voltar depois ai 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 não sei se eu não consegui um bloco dourado não do o vilão libera a senha não ia roubar nada espera espera volta não existe o que eu faço eu faço isso eu faço isso ai eu sei nem onde está passando ai oi Vou pegar um mini kit O que temos aqui? Aposto que farei muito sucesso Se eu fizer um programa com isso Eu tenho que fazer aqui Agora tenho que fazer Tenho que fazer aqui Eu vim para um lugar secreto Papai Eu vim para um lugar secreto Eu vim para um lugar secreto Não Eu vim para onde você estava Aqui olha Põe em cima daquela grade ali Mas não Isso daqui Não cai É É Difícil Eu já coloquei Você tem que vir aqui Ah já passei Não Agora não tem como pegar o cara Está muito fora O que o cara está Não sei mais o que fazer aqui Simplesmente Simplesmente Bem na hora que você vai Sai do Do Coringa né Pai Paulo Deveria ser um mini kit Pode ter que vir aqui Fica Não tem como pegar! Mas não tem como pegar! Não sei! Não! 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 Woooo! Woooo! não, não, não ai, ai deve ter peças suficientes para construir o que precisamos pode descer pode jogar agora ai ai vai pai acho que eu vou ter que ficar na geladeira dessa vez não é nada esse cara e eu estou morrendo agora eu preciso pegar o curinho ai me peguei ai 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 um problema eletricante para eu resolver podem deixar ai uma nossa gente o negócio está louco vamos sobrar vamos sobrar vamos sobrar vamos pular a monstro do doutor hugo estou ansioso para ver como você se sairá contra minha última criação por favor tente sobreviver o máximo que puder não vamos conseguir sair dessa sem um plano goringa eu não gosto de planos mas prefiro esquemas e extravagemas pretas e mudanças mangas artimanhas e malvadeiras claro claro como quem apenas fez em algo rápido o uai ai você tem que me ver aqui tem que me ver aqui até que enfim terei mais público ai que saco ai 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 pai é o lugar que cai ai tem que levar eu acho vamos indo vem Hugo agora eu vou vir agora você tem que vir pai bate nele o barriga eu vou vir eu vou vir i se i ai até E aí Onde é pai? Estão, estou perdido, mas Pai, você está voltando Eu trazi ele Deixa eu trazer ele Cadê o moço? Ai, eu vou ter que ficar Não vou Não, eu não vou Não vou, não Ai, sai Ele não chegou Eu vou entrar com ele Não dá para entrar com ele Vamos lá naquele X Vamos lá naquele X Vamos lá naquele X Vamos lá naquele X Vai Ficou har Ah tá! Aquele vermelho é o Ubo! Não, esse é o Ubo e eu sou o Ubo! Agora, cara! Vem matar! Vem matar! É esse velho! Eu não consigo mirar! Eu sou um do seu aviso! Não vai! Melhor fazer a vida dele! Essa não foi uma corrida divertida! Agora já me exercitei pro ano inteiro! Temos que achar mais distrações! E aí vamos acabar vencendo pelo cansaço! Eu não sei! Eu vou te vermelho! Eu não sei! É isso aí! É isso aí! Mata! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah! Pera aí, quando chega aqui, olha! Eu quero que eu sei dano dele! É Deixa eu sair Não posso segurar Vai sair aqui Ah não, ele vai sair do outro lado É 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 eu acabei de sair não tem mais aqui aqui ó acham que podem me vencer? Vocês vão ficar jogados! aqui ó, foi na outra hora é fracote né? é grande mas é fracote tem mais e aí aqui ó Ah, agora isso não é mais mais Pode ir, Zinho, pode ir Eu acho que eu pego Ah, eu acho que eu peguei Ah, eu acho que eu peguei Só que eu... Ha! Essa foi boa, hein? Vamos acabar com ele, Toringa Vocês não podem derrotar a força Meu rádio negro é um homem novo Bom trabalho, Vaisquinha Agora a gente só precisa achar uma saída Traxa, vamos dar um jeito nisso Só gostaria de dizer que eu já sabia Pobre, Robert Achou que vou colocar um sapato de borracha Dizem que misericórdia é feito o céu O que é isso? Um sesta? O que é isso? Uma festa!? Ah, o an sollten ele cair um pudimzinho acha que pode escapar de nós palhaço ah entenderei isso como um sim ah esquece eles temos problemas mais urgentes agora ae o homem ou o monstro hoje você não vai liberar não troféu não 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 um dois três dois dois se a gente conseguir dois mais um pra comprar tal ficamos por aqui né é é tchau tchau